O teu choro foi ouvido, foi ouvido, saia dessa mulher, saia dela, esta livre. Em nome de Jesus, eu ouvi alguém a te prometer noivado depois de existir, receba de volta esta oração, em nome de Jesus, esta hora, esta hora, se jovens, luz, progresse, em nome de Jesus, esta livre. Aquele irmão azul, lá no canto, e a outra preta, assim. Prende-o, Pai. Onde está o seu marido? Nós separamos há 10 anos, está contra o meu filho. Está contra o meu filho, para. Perdoe-me a ele, está bem? Está bem, Pai. E recomeça a sua vida. Obrigado, Pai. Porque de lá de cá, nunca apareceu ninguém sério no seu caminho. Não, Pai, estou sozinho. Em nome de Jesus, receba a libertação. Receba o casamento, Pai. Obrigado, Pai. Quanto a ti, estou a ver um demônio nos teus ombros, uma dor no ombro e uma dor no coração. Sim, Pai. Está curado. Glória a Deus. Aleluia. 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 Sim. Tenho três. Onde está o teu marido? Como? Onde está o teu marido? Está em Nambano. Está em Nambano? Sim. Estou a ver Deus a remover toda a capa escura. Porque estou a ver uma coisa que está criando um cansaço muito grande em ti. A irmã anda muito cansada. Sim. E dorme muito. Sim. Dorme muito. Dorme muito. Sim. E sente uma dor nessa parte aqui que não passa já há bom tempo. É verdade, Pai. E o seu marido, estou a ver ele agora frustrado. Porque os negócios dele não estão andando, os projetos dele. Sim, sim. A partir de hoje verão luz, está bem? Está bem, Pai. E aquela criança do meio. Sim. Será um evangelista. Obrigada. Isso. Deus me disse pra dizer a ti. Que pão e água não faltarão à tua casa. Porque eu vi esse menino como se fosse duas coisas. Como se fosse unificador entre o pai e a mãe. Mas ao mesmo tempo, era como se o diabo quisesse matar o pai dele para ficar sem pai. Ele faleceu o pai. Ele não tem pai. Ele não tem pai. Ele faleceu. Como se o diabo quisesse matar o pai dele para não ter pai. Ele vai ficar uma ponta de unificação. Ele vai ter uma grande luz, esse menino. Obrigada, Pai. E ele vai ser um homem grande quando crescer. Obrigada, Pai. Ele vai trazer muita alegria pra ti. Muito obrigada, Pai. Quando ele crescer, ele será um pastor. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Ele vai ter uma grande alegria pra ti. Não entre naquelas brincadeiras de namorar, de chilar, de beber, de fumar. Tua vida é escola, igreja, casa. Escola, casa, igreja. Assim seja. Porque a tua estrela será brilhante. Quanto a ti, pão e água não faltarão à tua casa. Obrigada, Pai. Não faltarão. Está abençoado. Aleluia. 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 Essa mãe. Essa mãe. Tem problema da senti a mãe. A mãe da sentiura até embaixo. Da sentiura até embaixo. Seu cara de calo, que você vai fazer isso. Seu cara de calo, que você vai fazer isso. Sim, eu vou fazer isso. E o que você vai fazer isso? O anil. O anil. Fale. Aleluia. Não sei porquê, mas tu vai ver um contenteuro muito grande. Tu vai ver você com uma merceria a vender. O que você faz? Pai, eu estou sem palavra, Pai. Uma vez virou o barão na minha loja. Enquanto eu estava aqui. Enquanto o Pai estava dizendo que agora é mesmo, vou nas suas casas. Não quero ladrão, não quero nada. A primeira reação, não se esqueça. Quando entraram, quando entraram o verão, o calendário do Pai na minha loja. Não conseguirão levar nada. Sairam mesmo. Mas vão dar saró a mim. E agora que eu estou aqui, já estou a fazer uma loja grande. E o espaço é meu. É por isso que isso vai vir uma merceria. Por que estou a ver isso? Você será uma grande empresária e pilar do reino. Está abençoado. Asma, sinusite, saia dessa menina. Vanda. Eu quero ensinar, mas ao mesmo tempo o Espírito de Deus quer libertar. Está livre. Completamente. A nossa vida nunca mais será mexe. E é machaca de Leninia. E é machaca de Leninia. E é machaca de Leninia. E é machaca de Leninia.